O sorriso é a sua marca. A elegância e o carisma tornaram Dona Ângela um símbolo do Palácio Piratini. Ela trabalha na recepção há nove anos e também realiza visitas guiadas. O segredo para todo esse bom humor, ela responde. Amo o que faço e acredito que com um belo sorriso ou uma roupa mais colorida ou uma maquiagem mais alegre, enfim, tudo isso eu uso e acredito que está funcionando muito bem para então que as pessoas ali cheguem e encontrem não só isso, mas um acolhimento. A nossa função, a minha função é fazer com que elas se sintam acarinhadas. Um exemplo de mulher que não desanima. Coloca sempre o sorriso no rosto, um batom nos lábios e vai trabalhar com alegria e determinação. No nosso estado é um atendimento que já ganhou até um prêmio, foi citado como um lugar para se visitar, onde a gentileza está em todo o gesto de nós que aqui estamos fazendo essa atividade. Extremamente gratificante.